Rapaz, uma semana passa rápido demais, mano. Gravei um vídeo um dia desses aí. Fala, galera. Bem-vindos a mais uma indicação de jogos para PC fraco, baixados e testados na Joystick 1. Beleza por aí? Espero que sim. Vamos agora jogar uma espécie de MMORPG aventura, mas não é. E melhor, offline. Vamos, mais uma vez, entrar no mundo sombrio das criaturas das trevas ou da noite, como vocês preferirem chamar. Mais uma vez na pele de caçadores de monstros, especificamente lobisomens e vampiros. Vamos jogar este jogo que vai rodar lindamente em nosso humilde setup de baixo desempenho. E iremos nos aventurarmos no mundo de Blood Knight. Blood Knight é um clássico jogo de hack slash, onde nós sairemos metendo paulada em monstros que querem te dar uma comidinha no cantinho. E sua missão é matá-los antes que eles te comaterem a morte. Nós iremos jogar com dois personagens, um homem e uma mulher. Eu não sei o nome dos personagens, pois eu nunca parei para lê-los. Eu uso mais o personagem masculino para atacar os monstros e o personagem feminino para fazer alguns puzzles, que só depende dela, por conta de sua classe, Arqueira A. E também para matar alguns monstros nada inteligentes, pois a depender da quantidade de mobs, a sua inteligência vai ser melhor que a sua força. Com um anjo de aventura em hack slash com elementos de RPG, temos as clássicas skills. E claro, podemos upgrade as nossas habilidades com pontos que ganhamos. Podemos também equipar equipamentos mais fortes que encontramos no meio do caminho, entre vários outros itens. Temos também o sistema de compra e venda, para vender os bugigangs que juntamos no decorrer do jogo. A história é bem clichê, nada de tão emocionante. Os dois personagens são caçadores da igreja, aquela igreja famosa da Inquisição, se é que me entendem. Eles são enviados em várias missões para caçarem essas criaturas que só querem comer escondidos, evitando os serrões. E a missão deles é acabar com o egoísmo do mesmo. Mas então, em uma bela noite, uma vampira dá uma traçadinha no cara e na mulher. Eles são bem diversificados, transformando-os naquilo que caçaram a vida inteira. Eu poderia sincronizar os eventos históricos do game com a minha narrativa, mas estou com preguiça de jogar tudo de novo, só para poder pegar esses trechos da história. E como a vida não é justa, eles são expurgados da igreja a quem os serviram com fervor e devoção. E aqui a história começa, eles vão em busca de seu malfeitor para que possam voltar a serem humanos mais uma vez. E por fim, vocês saberão o resto jogando o jogo. Os requisitos para rodarmos esse belo game são... Vou nem falar que você precisa de Windows, né? Processador Intel Pintu 5, Memory RAM 2GB, placa de vídeo GeForce 7900, GT ou até errada um HDX 1800. Mas você não precisa de placa de vídeo se sua placa mãe for uma placa 1.5.5 para cima. Tem até uma gameplay aí, bem lá nos primórdios do canal. E espaço no HD de 3GB. E não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar, isso ajuda muito. Muito obrigado, fique com Deus, valeu, falou, boa jogatina e até a próxima. Obrigado. Obrigado.